Nós temos aí a intenção que Alvorada e Caxias do Sul sejam as escolas, as cidades contempladas com esse modelo cívico-militar. Lembrando também que em Alvorada nós temos 17 escolas estaduais, em Caxias do Sul mais de 60. Por que eu falo isso? Não é obrigatório a instalação em todas as escolas. Teremos uma escola com esse modelo e aqueles pais que assim desejarem terão essa opção para se colocar o seu filho nessa escola. E de uma forma muito clara é realmente proporcionar que esse modelo possa trazer aos alunos patriotismo, civismo, de uma maneira direta também a ajuda na segurança pública, já que teremos monitores militares, sejam eles das Forças Armadas, sejam eles da própria Brigada Militar, também possibilitando que sejam da reserva e não somente da ativa. Nós vemos um quadro muito claro em algumas cidades do nosso Rio Grande, com baixos índices de débito, com crescentes índices de violência. Então, esse modelo cívico-militar tem a pretensão de realmente ajudar nessa questão do auxílio, a valorização do professor. Este monitor, claramente falando, ele vai ficar da sala de aula para fora, não se envolvendo com a grade curricular de matemática, português, enfim. Ele vai receber o aluno no colégio, vai colocar o aluno nas suas condições reais de ir para a sala de aula em forma, devidamente uniformizado, tendo a prática regular do canto aí no nacional, inibindo qualquer tipo de consumo de drogas, que hoje é uma realidade nas nossas escolas do Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje as escolas como um todo no nosso país sofrem com as questões de insegurança, as questões de alunos que eventualmente se automutilam e outras situações que têm ocorrido nos últimos dias. E é uma tendência, frente a essa modernidade que estamos vivendo, desse processo evoluir. Então, essa parceria com o Estado, através da Brigada Militar, dos bombeiros, de soldados que saíram da ativa e hoje estão na inatividade, elas foram trazer grandes benefícios para a comunidade escolar e seu entorno, não tenho dúvida nenhuma. Não é só a questão da segurança ou da sensação de segurança, é a relação que vai se buscar de proximidade entre esses profissionais da segurança pública, que continuam sendo profissionais, e a relação que eles vão ter com os nossos alunos, interagindo da porta da escola para fora. Além de fazer a parte toda da segurança ou dar uma sensação melhor, eles vão interagir com as famílias, vão interagir com o aluno, buscando identificar problemas ou futuros problemas que esses alunos venham a ter.